E aqui é o lugar que falta muito da vida. Tem, né? A gente de fresco sabe, viu? A gente tá ligando o avião da PMA, vamos ter seis anos, vai passar dois anos aqui. A PMA, é lá. É bom a deitar, porque eu tô empurrando, porque tá bem, Tiago. Tem muita gente na sua embalada, mas não pode mudar o barco novo, que eu já sei. É, então eu vou pegar do lado. Pode vir. Não, não tem. Como é que é? É isso. Olha, olha, as pessoas na rua, muito pouco. Só tem que vir. Por isso que tá os atropelamentos, né? Sim. Essa parte aqui é bem complicado, hein? Esse torno, tem de morcego dentro e água. Morcego e cai água na cabeça. Vocês já andaram aí, né? Não, não queremos. Ah, gente. Estou chegando. Olha, vou dar o aviso aí. Estou olhando. O time-lapse. O que é isso? O secretário que é dentro? O que é o duro que está lá? O que é isso? Tem de morre, ó. O que é isso? Tem que... Vai entrar no túnel agora? Quanto tempo? Chegando. Chegando? Tá. Próxima curva. 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 Próxima curva.